A apresentadora do formato matinal da CIC começou por explicar que Cláudio Ramos já faz parte da sua vida e que sente estranheza quando este não está ao seu lado durante o programa. No dia em que não me apareces sinto a tua falta. O programa da Cristina só é o que é porque tu fazes parte dele, admitiu a profissional de televisão, do 41 anos, através de uma mensagem que enviou ao colega. Ponto, Cristina Ferreira confessou ainda que encontrar Cláudio Ramos nesta fase da sua vida, marcada pela mediática transferência da TVI para a CIC, foi o mais importante de tudo. De coração, és das pessoas mais importantes deste momento da minha vida, rematou.